Boa tarde, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Boa tarde. Atualmente, no que tange ao apoio social aos idosos da diáspora, hoje, concretamente, nós temos o apoio social a idosos carenciados, que é o ASIC, e o apoio social a imigrantes carenciados, que é o ASEC. Esses apoios são de extrema importância para a nossa comunidade portuguesa, mas também é prestado, uma boa parte desses apoios são prestados pelas nossas associações assistenciais da diáspora, que desempenham um suporte essencial ao Estado na prestação de serviços aos cidadãos portugueses espalhados pelo mundo. Em termos de apoios a essas associações, existe o Decreto-Lei 124 de 2017, que possibilitou que as associações da diáspora se candidatassem a esses apoios financeiros junto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Só que, infelizmente, esses concursos já se findaram. Então, muitas dessas associações ficaram de fora para conseguir aceder a esses apoios financeiros. Agora, diante deste quadro pandêmico causado pelo Covid-19, as nossas associações encontram-se em sérias dificuldades, principalmente as que abrigam idosos, dão apoio a presos e carenciados, por conta agora da grande demanda que temos. E isso daí coloca em risco a continuidade de se evitar o apoio, que é um apoio que seria um braço do Estado, um braço social do Estado. Então, diante desse quadro preocupante, pergunto ao senhor ministro se existe previsão para disponibilizar parte da verba destinada ao movimento associativo ou se existe uma outra rúbrica que pode ser destinada para apoiar pontualmente e excepcionalmente essas associações, nomeadamente as associações assistenciais da diáspora e sempre priorizando as comunidades mais carenciadas, nomeadamente Brasil, Venezuela, enfim. Seria essa a minha pergunta. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.